Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo você vai ouvir um deputado federal que está muito bem representando o povo, falando sobre a briga, sobre a possibilidade de manter 600 reais o auxílio emergencial, você vai ouvir a fala desse deputado aqui nesse vídeo sobre o auxílio emergencial residual, sobre essa medida provisória 1000 barra 20, tudo isso a partir de agora para você que está ligado você vai ouvir aqui o nosso canal, se liga aí. Alô meus amores, um grande abraço, como é que você está, está tudo bem? Pois é, nessa segunda-feira, a segunda-feira dia 21 de setembro foi feito, foi um debate sobre a questão da votação dessa medida provisória, muita coisa foi discutida, mas afinal de contas qual foi o denominador comum, chegou aonde? Então você vai ouvir a partir de agora aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva, presta atenção o que foi dito e o deputado federal, o André Janones, ele que briga muito aí pela questão dos 600 reais, você vai ouvir o que foi que ele falou. Aumenta aí o som, escuta aí o que foi dito. Boa tarde, aqui o deputado federal André Janones, ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil, hoje, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Eu falo de Brasília, da Câmara dos Deputados, virtualmente, através do sistema remoto, por onde está acontecendo as sessões virtuais da Câmara dos Deputados e eu venho aqui para passar para vocês o que está acontecendo nesse momento na sessão da Câmara. Bom, vocês têm acompanhado aí já há alguns dias que o assunto auxílio emergencial em 600 reais vinha perdendo força, né? Da nossa parte não, mas o assunto não estava sendo muito debatido e a gente estava pressionando sozinho, nós daqui, vocês daí, para que a matéria fosse pautada. O que está acontecendo nas últimas horas? A maioria dos deputados estão usando a tribuna da Câmara para pressionar a presidência da Casa para pautar a matéria, ou seja, para colocar a MP número 1000 em votação. Eu já falei para vocês e vou repetir, nós temos maioria para derrubar essa MP. Essa MP, para quem não sabe, é a MP que reduziu o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. A gente tem maioria para derrubar essa MP e tem maioria também para aprovar a emenda que garante o auxílio em 600 reais. Não vou mentir aqui para vocês, eu vou fazer uma confissão de que a gente já estava perdendo as esperanças. Não vou falar que já tinha morrido, mas essas esperanças de que o auxílio pudesse ser mantido em 600 reais já estava na UTI, quase morrendo. Agora surge uma luz no fim do túnel, porque essa maioria de deputados que querem o auxílio em 600 reais, agora, além de se comprometer a votar caso a matéria chegue no plenário, também estão utilizando a tribuna e pressionando para que a matéria seja pautada. Então é bom, eu quero que mais e mais pessoas venham somar forças conosco. Então a gente está iniciando um novo tuitaço, tá bom? Eu vou falar qual é a nova hashtag, mas primeiro eu quero pedir para você que está nos assistindo, que você clique aí no gostei aí, no botãozinho de curtir aqui do YouTube, nesse joinha aí, clica aí, porque quando você clica, parece que mais pessoas vêm para assistir com a gente. Então a gente está explodindo de audiência, mas tem muita gente que ainda não clicou aí no joinha, no gostei. Então clica aí por gentileza e eu quero pedir também para você que você nos ajude a compartilhar esse vídeo, essa live, eu estou ao vivo, essa live aqui no YouTube. Então por favor, compartilha no WhatsApp, nos grupos, no Facebook, em todas as redes, para chegar o máximo possível de pessoas, porque a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida. Cada vez mais pessoas estão somando. Então se ficar, tem gente que fala, André, mas eles vão se apropriar da sua pauta, essa pauta não é minha, essa pauta é do Brasil. E pode apropriar, eu não tenho ciúme não, isso aqui não é uma disputa por ego não, é uma disputa por quem precisa, pelas pessoas que estão passando necessidades, que estão sem renda. Então eu quero que mais e mais pessoas venham somar nessa luta. Então vamos levantar, a nova hashtag é Pauta 600 já! Hashtag Pauta 600 já! Hashtag Pauta 600 já! 600 em numeral! Hashtag Pauta 600 já! Então eu peço a você, eu estou vendo o pessoal colocar aí nos comentários, mas vá lá no Twitter também, é importante porque no Twitter a gente consegue levantar e estar entre os assuntos mais comentados do Brasil e do mundo. E aí mais pessoas vêm somando conosco para poder pressionar e eles colocarem em votação. Eu já falei, eu não vou ficar xingando deputado para ganhar curtida em rede social, nem visualização em vídeo. A verdade é que a maioria dos deputados querem o auxílio em 600 reais e agora está dependendo só da presidência da Câmara colocar em votação. Então não adianta ficar brigando, ofendendo ninguém. Agora é hora de pedir o presidente da Câmara em exercício, que é o deputado Marcos Pereira, que é o vice-presidente que está conduzindo a sessão, ele que tem o poder hoje de pautar a matéria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está com Covid, se ausentou, se afastou e o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, está conduzindo a sessão. Então, como eu disse, eu resolvi entrar ao vivo aqui no YouTube porque nas últimas horas muitos deputados estão começando a aderir ao nosso movimento e a pressionar e a exigir que se paute essa matéria. Então vamos lá para o Twitter, vamos levantar a hashtag Pauta 600 já. É importante que a nossa voz seja ouvida. Eu sei que vocês já estavam quase entregando os pontos e eu não vou mentir que eu também estava. Não os pontos em relação à guerra, à nossa luta pelo Brasil, mas em relação a essa batalha, a possibilidade de pautar a MP número 1000. Mas aí surge agora uma luz no fim do túnel e eu confesso para vocês que eu estou começando a retomar a confiança de que é possível. Não pode passar dessa semana, não pode passar de hoje. Então vamos para cima. A sessão está acontecendo nesse exato momento. Clica em gostei, clica no joinha, compartilha o vídeo, hashtag Pauta 600 já lá no Twitter. Tamo junto e volto ao vivo a qualquer momento para passar todos os bastidores para vocês e para a gente conversar. Estou no meio da sessão, vou ter que voltar, mas volto ao vivo, vou ter que voltar para a sessão, volto ao vivo mais tarde para explicar tudo o que aconteceu para vocês e se Deus quiser, com desfecho... Portanto, está aí, né? Você ouviu aí palavras do deputado? Então, essa, pessoal, é a hashtag que está subindo nesse momento ainda, a esperança, a hashtag Pauta 600 já. Portanto, foram palavras do deputado. Inclusive, está de parabéns, está defendendo muito aí a questão de manter os 600 reais e esse realmente ajuda, né? Esse realmente representa o povo nesse momento. Então, a esperança, sim, no final do túnel. Então, vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas e lembrar mais uma vez a você que está com a gente, hashtag Pauta, hashtag 600, cadê aqui? A hashtag Pauta 600 já. Hashtag Pauta 600 já. Portanto, ainda a esperança, vamos aguardar se realmente o objetivo é compartilhar, o objetivo é que pegue corpo, né? Como o próprio deputado falou aí. Vamos ver se agora vai. Há uma esperança, então a gente tem que se apegar, tem que se apegar a essa esperança. Se tem uma condição ou tem chance ainda de continuar 600 reais durante essa votação, ou seja, que o presidente Rodrigo Maia coloque em pauta e aí colocando em pauta, aí vai ficar com os parlamentares decidirem o futuro do valor do auxílio emergencial. Repito, ainda tem esperança, ainda há esperança, portanto, lembro mais uma vez, hashtag Pauta 600 já. Dá a tua opinião a respeito disso e compartilha aí principalmente no Twitter do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, tá? Comenta aqui também sobre isso e ainda dá para sonhar com essa possibilidade. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, o blog Alex Silva, Alex Conchim, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, deixei mais de 300 vídeos lá, muita gente atirando suas dúvidas no Instagram, tá certo? Se há esperança, então vamos se apegar. Hashtag Pauta 600 já. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.